Um cavaleiro contou com entusiasmo várias de suas experiências ao seguir as instruções de Sri Bhagavan e mencionou que ele e Sri Bhagavan nasceram no mesmo dia da semana e tem o mesmo nome. O mesmo ser está em ambos. Um jovem perguntou a Sri Bhagavan a respeito da menção na Upadessa Manjari sobre o desapego total como a qualificação de um discípulo maduro. Ele continuou assim. O que é Vairagia? Não seria desapego das atividades mundanas e desejo de salvação? Quem não entendeu isso? Cada um busca a felicidade, mas é levado a considerar os prazeres associados à dor como felicidade. Essa felicidade é transitória. A sua atividade equivocada lhe dá um prazer de curta duração. A dor e o prazer se alternam entre si no mundo. Vairagia é discernir entre as coisas que produzem dor e as que produzem prazer e limitar-se apenas à busca da felicidade. O que é aquilo que não será seguido pela dor? O discípulo procura isso e se envolve com isso. De outra forma, o homem tem um pé no mundo e o outro pé na busca espiritual, sem progredir satisfatoriamente em nenhum dos campos. Uma pergunta foi levantada sobre a função do guru. Uma vez que o homem não consegue se ajudar, achando-se fraco demais, ele busca mais força na forma de um guru. Seria Bhagavan pode nos esclarecer sobre o som ou vibração transcendental? Aquele que medita sobre o som transcendental o sente. Existem dez tipos de sons. Após o trovejante som final, o homem obtém a paz. Esse é o seu estado eterno e natural. Ouvir sons, ver luzes e a investigação levam alguém ao mesmo ponto. Mas ouvir sons e ver luzes são métodos indiretos, enquanto a investigação é o método direto. A mente se torna pacífica por pouco tempo e emerge novamente. O que deve ser feito? A paz obtida deve ser lembrada em outros momentos. Essa paz é o seu estado natural e permanente. Pela prática contínua, ela se tornará natural. Ela é chamada de corrente. Essa é a sua verdadeira natureza. Ouvir sons e ver luzes implicam a existência da tríade de conhecedor, cognição e conhecido. A corrente resultante da investigação pelo ser é tríade pura, isto é, tríade indiferenciada. Um senhor suíço descreveu para Siribagavan um fotismo que ele teve. Enquanto estava sentado com os olhos bem abertos, ele viu o rosto de Siribagavan tornando-se como o de um querubim e enfeitado com flores gloriosas. Ele ficou apaixonado por aquele rosto semelhante ao de uma criança. A visão está em sua mente. O seu amor é a causa. Um me viu como uma figura gigante. Você me viu como uma criança. Isso são visões. Alguém perguntou se eu tinha tido alguma experiência espiritual aqui. E eu neguei. Agora isso acontece. Não se deixe enganar por visões. Se alguém está a quilômetros de distância na Europa, invoca o seu auxílio. Onde está a Europa? Está em você. Eu vim aqui. Eu gostaria que uma racha fosse lá. Você vê o corpo físico e então encontra limitações. O tempo e o espaço operam nesse plano. Enquanto você pensar no corpo grosseiro, haverá diferenças, como diferentes corpos. Por outro lado, o conhecimento do marracha real acabará com todas as dúvidas. Você está na Índia agora? Ou a Índia está em você? Agora mesmo, essa noção de que você está na Índia deve acabar. A Índia está em você. Para verificar isso, olhe para o seu sono. Você sentiu que estava na Europa ou na Índia enquanto dormia? No entanto, você era existente então, assim como agora. O espaço está em você. O corpo físico está no espaço, mas não você. Paul Brunto tinha os olhos fechados quando teve a visão de Bhagavan. Enquanto você tinha os olhos abertos. Você diz... Sim, mas eu nunca tinha tido visões. Enquanto ele é um psíquico. É uma vantagem ou desvantagem ter visões assim? É uma vantagem. Sim, provavelmente você estava pensando em uma criança e essa apareceu na visão. Sim, só em Shiva. Em seu rosto infantil. É isso. Mas Shiva é o destruidor. Sim, destruidor das tristezas. Você em breve vai dormir. Quando acordar pela manhã, você dirá... Eu dormi bem e felizmente. O que aconteceu no sono é a sua real natureza. Isso continua agora também. Do contrário, não seria a sua real natureza. Consiga o estado de sono agora mesmo. Ele é Shiva. Nós temos uma forma? Descubra isso antes de pensar na forma de Shiva. Você não existia no sono? Você estava ciente de alguma forma então? Você estava com forma em seu sono? Você não era o corpo de acordo com a sua experiência de sono? Você é o mesmo agora. Isto é, sem corpo. Estando sem o corpo, você também estava feliz no sono. Você é o mesmo agora também. Só aquilo que é duradouro deve ser a natureza real. Não havia corpo, mas apenas experiência de felicidade no sono. Isso também perdura agora. O ser é incorpóreo. Se você é assim sem corpo, como Shiva pode ter corpo? Se você tem corpo, Shiva também tem corpo. Se você não é, ele também não é. Por que então ele é Shiva? Shiva significa encarnação da felicidade. Da auspiciosidade. Nós, indianos, embora com os nossos ensinamentos tradicionais, não conseguimos seguir os ensinamentos de Sri Bhagavan. Como os estrangeiros, não familiarizados com os nossos costumes, podem seguir os ensinamentos de Sri Bhagavan? Eu simpatizo com as tentativas deles de nos entenderem, apesar de suas desvantagens. Mas tenho pena deles pela falta de equipamento adequado. As visões são melhores do que a ausência de visões. Os ocidentais se interessam dessa maneira. Eles não se afeiçoam às ideias estrangeiras. Quando uma vez o fazem, eles se aferram. Não tanto por seus méritos. As visões não são externas. Elas aparecem apenas internamente. Se forem externas, elas devem se afirmar sem que haja um observador. Nesse caso, qual é a garantia de sua existência? Somente o observador. Algo de concreto é necessário para meditar. Como devemos meditar no eu? Nós nos radicamos nas formas e, portanto, precisamos de uma forma concreta na qual meditar. Somente o que contemplamos permanecerá no final. Quando você contempla, os outros pensamentos desaparecem. Enquanto você precisa contemplar, há outros pensamentos. Onde você está? Você contempla porque você existe. Pois o contemplador deve contemplar. A contemplação só pode estar onde ele estiver. A contemplação afasta todos os outros pensamentos. Você deve se fundir na fonte. Às vezes, nos fundimos na fonte, inconscientemente, como no sono, morte e desmaio. O que é contemplação? É se fundir na fonte conscientemente. Então, o medo da morte desaparecerá. Porque você será capaz de se fundir na fonte conscientemente. Por que temer a morte? A morte não pode significar não ser. Por que você ama o sono, mas não a morte? Você não pensa agora? Você não estava existindo agora? Você não existiu durante o sono? Mesmo uma criança diz que dormiu bem e felizmente. Ela admite a sua existência no sono, embora inconscientemente. Assim, a consciência é a nossa verdadeira natureza. Não podemos permanecer inconscientes. No entanto, nós dizemos que estávamos inconscientes em nosso sono, porque nos referimos à consciência qualificada. O mundo e o corpo estão tão incorporados em nós que essa consciência relativa é tomada como sendo o ser. Alguém diz no sono que está inconsciente? Ele diz isso agora. Esse é o estado de consciência relativa. Por isso, ele fala de consciência relativa. E não de consciência abstrata. A consciência real está além da consciência relativa ou da inconsciência. Bhagavan pode nos falar sobre o texto Tiruvassagam? Nesse texto, todos os quatro santos mais importantes revelaram suas experiências na primeira estrofe. O primeiro falou sobre a adoração indiferenciada. O segundo, sobre a recordação infalível. O terceiro falou sobre o pensamento não surgido. Por fim, o quarto disse que o ego não existe, que somente o ser existe. Tudo isso significa a mesma coisa. Mas essa verdade não é realizada. Ela será realizada no devido tempo. Até então, há devoção, Bhakti, em que o devoto diz você não deixa a minha mente nem por um instante. O Senhor o deixa em algum momento? É você que permite que a sua mente vagueie. Ele permanece sempre constante. Quando a sua mente está fixa, você diz ele não deixa a minha mente nem por um instante. Isso é ridículo. Por favor, explique sobre a luz do ser. O eu não é conhecido no sono. Ao acordar, o eu é percebido, associado com o corpo, o mundo e o não-eu em geral. Esse eu associado é o pensamento eu. Quando o eu representa apenas o ser, isso é a luz do ser. Isso é natural para o sábio e é chamado de sabedoria por eles e de devoção pelos devotos. Esse estado, embora sempre presente, inclusive no sono, não é percebido. Ele não pode ser reconhecido no sono imediatamente. Em primeiro lugar, deve ser realizado no estado de vigília, pois é a nossa verdadeira natureza subjacente a todos os três estados. Devem ser feitos esforços apenas no estado de vigília, e o ser realizado aqui e agora. Depois será compreendido e realizado como ser contínuo, não interrompido pelos estados de vigília, sonho e sono profundo. Essa é uma experiência ininterrupta. O pensamento é a função da mente, enquanto a consciência contínua transcende a mente. Esse é o estado natural primordial do inani, ou ser liberto. Isso é experiência ininterrupta. Isso se assevera quando a consciência relativa cessa. O pensamento eu é rompido. A luz do ser é ininterrupta, contínua. Depois que os pensamentos cessam, a luz brilha. Na cultura indiana existe o conceito de intocabilidade. O que é a intocabilidade? O não eu é intocável. A intocabilidade social é feita pelo homem, enquanto a outra intocabilidade é natural e divina. Podemos permitir que os intocáveis entrem em nossos templos? Existem outros para decidir isso. Você pode nos falar sobre os avatares de Vishnu? Vamos conhecer o nosso próprio avatar. O conhecimento dos outros avatares virá em seguida. O que é o Ser Supremo? A existência de Zvara do Ser Supremo decorre da nossa concepção dele. Vamos saber primeiro de quem ele é o conceito. O conceito será apenas de acordo com aquele que concebe. Descubra quem você é e essa questão se resolverá por si mesma. Qual é a diferença entre os versículos das escrituras? Eu sou Brahman e só Brahman eu sou. Eu sou Brahman é experiência direta. Só Brahman eu sou é conhecimento indireto. Primeiro começa com a realização de eu, enquanto o outro começa com o rumor Brahman, que não pode ser separado do ser se o mesmo foi realizado. Depois de deixar esse ashram em outubro, eu estive consciente da paz de Bhagavan me envolvendo por cerca de dez dias. Todo o tempo, enquanto ocupado no trabalho, havia uma subcorrente daquela paz da unidade. Era quase como a dupla consciência enquanto meio adormecido em uma palestra amassante. Então ela desapareceu completamente e as velhas tolícias tomaram seu lugar. O trabalho não deixa tempo para a meditação separada. A lembrança constante de que eu sou tentando sentir isso enquanto realmente trabalhando é o bastante? Ela será constante quando a mente fortalecer. A prática repetida fortalece a mente e essa mente é capaz de se manter na corrente. Nesse caso, haja ou não engajamento no trabalho. A corrente continua inalterada e ininterrupta. Não é necessária uma meditação separada? A meditação é a sua verdadeira natureza agora. Você a chama de meditação porque há outros pensamentos que o distraem. Quando esses pensamentos são dissipados, você permanece sozinho, ou seja, no estado de meditação livre de pensamentos. E essa é a sua natureza real que você está tentando agora alcançar, evitando outros pensamentos. Esse afastamento de outros pensamentos agora é chamado de meditação. Quando a prática se torna firme, sua verdadeira natureza se mostra como a verdadeira meditação. Outros pensamentos surgem mais forçosamente quando você tenta a meditação. Houve imediatamente um coro de perguntas por alguns outros. Sri Mahesh continuou. Sim, todos os tipos de pensamentos surgem na meditação. Isso é certo. O que já é oculto em você é trazido para fora. A menos que se ergam, como eles podem ser destruídos? Eles, portanto, surgem espontaneamente para se extinguirem no devido tempo, para fortalecer a mente. Todos são considerados brahman. Sim, eles são. Mas enquanto você pensar que eles estão separados, eles devem ser evitados. Se, por outro lado, eles forem considerados como o ser, não é preciso dizer todos, pois tudo o que existe é apenas brahman. Não há nada além de brahman. O texto Ribogita fala de muitos objetos como irreais, acrescentando no final que eles são todos brahman e, portanto, reais. Sim, quando você os vê como muitos, eles são asat, ou seja, irreais. Mas quando você os vê como brahman, eles são reais, derivando a sua realidade de seu substrato, brahman. Por que, então, o livro Upadesa Saram fala do corpo como jada, isto é, insensível? Porque você diz que ele é o corpo separado do ser. Mas quando o ser é encontrado, esse corpo também é encontrado no ser. Depois disso, ninguém fará a pergunta e ninguém dirá que os objetos são insensíveis. Viveca é considerado o discernimento entre o ser e o não-eu. O que é o não-eu? Não há não-eu, de fato. O não-eu também existe no ser. É o ser que fala do não-eu, porque se esqueceu de si mesmo. Tendo perdido a posse de si mesmo, ele concebe algo como não-eu, que é, afinal, apenas ele mesmo. Krishnamurti diz que o homem deve descobrir o eu. Então, o eu se dissolve. sendo apenas um conjunto de circunstâncias. Não há nada atrás do eu. O ensinamento dele parece ser muito similar ao de Buda. Sim, sim, além da expressão.